Posso entrar? Eita! Ah, vocês estão aí! Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash Wars! Se tu não dá, lhe dá licença! Só quem tá descalço vai chegar deixando o like, bebê! Se eu acertei, deixa o like! Quem não estiver descalço, comenta aí, eu não tô descalço, mas vou deixar o like porque tu é legal, Luan! Tudo bem? Caramba, tá aparecendo essas coisas aqui, meu cenário tem que estar limpo, né? Pelo menos na câmera! E o PC tá aparecendo, agora sim! Perfeito! Galera, agora são exatamente 1h35 da manhã! E foi implementado no jogo hoje a nova incubadora! E nesse vídeo, nós vamos completar ela inteira! Vou liberar todas as 6 skins, 3 skins femininas, 3 skins masculinas, e eu quero mostrar algumas novidades pra vocês, que eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe, e vão ficar muito felizes de saber que vão vir coisas muito legais no Free Fire! Uma delas é que hoje vai rolar um evento, troca de tokens! E você vai poder trocar esses tokens por caixas de skins de armas antigas, e por skins antigas! Skins raras, que saíram já do jogo há bastante tempo, eu tô achando que vai vir a Top Criminal Verde! Um dos conjuntos mais raros do jogo, eu tenho! Muito licrinha! E já deixa aqui nos comentários, quantos diamantes vocês acham que eu vou gastar pra conseguir liberar completamente a incubadora nova! E também, pra galera aí que quer ganhar a nova incubadora, clica aqui na descrição e faz parte do nosso grupo do Discord! Essa semana eu vou entrar lá pra presentear alguns de vocês, vou gravar a sua reação, escolhendo qualquer presente no game! Essa nova incubadora tá de tirar o fôlego, então eu acho que muita gente vai escolher ela! E vamos parar de enrolação e bora pro jogo! Essa interface de entrada, cada vez que eu entro, eu me apaixono! Eu acho ela muito bonita, muito animada! E mano, hoje nós vamos fazer a parada no estilo corta giro! Vamos bugar aqui pra ninguém me convidar! Essa parte de cima aqui ó, que eu tô usando, a cabeça do coelho masculina, é muito rara! Poucas pessoas tem no Free Fire! Foi a primeira sorte royale aí que foi implementada no jogo! Você girava e conseguia ganhar ela, a sorte royale do Dino! Do Dino Verde, beleza? Então bora abrir aqui ó, a nova incubadora! Olha só essa animação véi! A.N.I.M.A.L. Uma coisa que eu percebi, é que eles tão meio que segurando energias, canalizando como se fosse um Ki igual Dragon Ball! Kamehameha! O item que eu mais achei legal, é essa parte aqui de cima, que fica meio com os efeitos de choque! Vamos ver todas as skins? Que eu ainda não analisei os detalhes, essas duas são as mais difíceis! Azul, beleza? Beleza! Projeto de máscara, nós não conseguimos trocar nada, porque a última incubadora era das armas, eu não sobrou nada pra mim trocar! Tô com três pedras e bora começar aqui a girância! Quero mostrar pra vocês algumas novidades que muita gente ainda não sabe no Free Fire! Uma delas é um novo item, que a galera vai ficar muito louca quando eu mostrar! Primeira pedrinha, duas pedras num giro, mais uma pedra, ó, a gente vai girar naquele modelo, mano, que ninguém vai entender nada! Primeiro projeto, a gente sabe que quando aparece parabéns... Nossa, duas pedras num giro só, já estamos com nove pedras, eu vou gastar muito diamante! Ó, sete mais sete, quatorze, mais cinco mais cinco, dez, são vinte e quatro pedras, mais seis, trinta pedras nós vai precisar, beleza? O legal é que agora, depois que você pega o primeiro projeto, não fica mais aparecendo o parabéns! Isso ajuda bastante, nossa, veio um projeto e uma pedra junto! A galera consegue ver o nível da dificuldade, eu tava com mais ou menos trinta mil diamantes! E galera, não esquece de deixar nos comentários quantos diamantes vocês acham que eu vou gastar pra pegar, beleza? Mano, eu só tô vendo os diamantes descendo, vocês tão vendo aquele estilo corta-giro em ação, tropa! É estilo corta-corta, corta-giro! Quando pegar vinte pedras, nós vai parar e eu vou mostrar pra vocês um item muito raro, que vai ser implementado no jogo em breve! Eu mostrei já... opa, vinte pedras, parei! Ó, o novo item que vai ser lançado é essa granada de gelo aqui! Olha os detalhes! Granada de gelo do Dino! O Dino é uma skin que muita gente que vê em campo de batalha, não espera dois segundos e já quer matar! O Dino é muito visado! Imagina um gelo do Dino! Se tu vê o inimigo se protegendo com o gelo de Dino, a galera vai falar o quê? RUXA! Coitado de quem tiver usando esse gelo! E eu vou usar! Tu quer esse gelo? Deixa o like! E eu vou mostrar também alguns itens do novo passe que ninguém sabe! Tô mostrando tudo aqui de primeira mão pra galera baixada que assiste o canal! Novidade é com nós mesmo, tá ligado? Agora que nós tá com doze projetos e vinte pedras, vamos trocar pelo que a gente consegue! A skin mais difícil! Quero ver como fica esse chapéuzinho aqui ó, essa rabiola usando a nossa barba, tá? Vou equipar e eu quero usar a barba! Vamos pegar todas as skins masculinas primeiro? Porque eu gosto muito de usar o Alok, então a gente tem que garantir o personagem que a gente usa! Beleza, deu pra trocar já por todas as skins masculinas! Será que dá pra nós trocar por alguma feminina? Acho que vai faltar projetos... Opa, a terceira feminina hein! Vamos naquele modelinho galera! Essa skin feminina tá muito louca! Gostei da máscara quebrada que fica na cintura! Existem muitos detalhes nessas skins da incubadora! Qual skin da incubadora você achou mais da hora legal? E eu gostei demais que agora a gente não perde tempo nessa girância! Pelo lado é bom, pelo outro é ruim porque os diamantes vão e a gente nem percebe! Já foi quinze mil diamantes rapaziada! Mais de quinze mil! E o celular ele vibra quando vem alguma coisa boa como pedra e projeto! Vocês não tão conseguindo sentir a vibrância! Mas eu sinto! Oito projetos... Eu não acredito, agora só tá vindo o projeto véi! Eu acho que isso daqui já é o suficiente! A skin mais difícil primeiro! Vamos liberar completamente a nova incubadora! Rapaziada! Eu tenho todas as incubadoras do Free Fire! Todas a Sorte Royale! Se vocês querem que eu faça um vídeo específico mostrando! Deixem nos comentários! Hashtag traz Luan! Falta três pedras pra nós pegar a última skin feminina! Vamos lá! Pedrinha rapaziada! Eu não acredito que vai ser mais de trinta mil diamantes mano! Não pode ser! Não pode ser! Agora as pedras tão escassas! O jogo sabe que eu tô ostentando! Só mais uma pedrinha hein! Só mais uma! Muita alegria! Vai sobrar cinco pedras? É isso mesmo produção? Cinco pedras não! Cinco projetos? Esses projetos eu vou poder trocar pela próxima incubadora! Liberamos completamente a nova incubadora rapaziada! E sobrou seis projetos! Já vamos ter os dois novos projetos da futura incubadora! E agora eu quero ver como fica com a barba! Você quer ganhar a barba de graça? Deixem nos comentários uma frase criativa! Tô sorteando muitos codiguinhos! Não só o codiguinho em si da barba! Também gift card! Porque eu sei que muitas pessoas não tem condições de gastar dinheiro com o jogo! E eu quero ajudar toda essa galera! Eu ajudo muitas pessoas de coração! É uma forma de retribuir toda a alegria que vocês me fazem sentir! E esse é o objetivo principal do canal! Fazer quem tá do outro lado sentir alegria! Olha só rapaziada! Qual dessas chuquinhas vocês acharam mais legal? Amarelo, laranja ou azul? Mano! Eu vou usar laranja! Por incrível que pareça é a mais difícil! É a cor da logo do canal! E agora é a hora hein! Vamos ver como vai ficar com a barba! Mano, eu passei pela barbinha e não vi! Eu tô emocionado! Eu tô emocionado! Muitas pessoas querem ver o meu inventário! Então agora tão conseguindo ter uma ideia mais ou menos aí das coisas que eu tenho! Eu não passei a barba! Olha só! É tanto item que eu acabo me perdendo! Ó! Tá aqui! Antes ela ficava no meio! Como eu liberei esses três itens novos! Ela ficou na esquerda! Olha só isso daqui! E é claro! A gente tem que provar com a calça angelical né rapaziada! Essa calça angelical eu gastei 43 mil diamantes pra pegar! Olha só isso daqui! Olha isso mano! Sou rica! Que nota vocês dão pra essa skin? De 0 a 10? Deixem nos comentários! Esse é o novo passe de batalha galera! É na pegada de ninjas! Tô mostrando aqui de primeira mão pra vocês! Os efeitos visuais estão um pouco travados! Meu parceiro Bart me enviou! A calça é muito da hora! Essa máscara é muito legal também! Na verdade essa máscara foi implementada no jogo naquele evento que tinha né? Ela não é do passe eu acho! Caramba! Mataram o vilão! E o dragão foi pras costas deles! Caramba! Animal! A jaqueta tá... Nossa! Tá top demais! Eu quero ver... Que mochila é essa véi? Mochila do dragão que fica girando louca demais! Eu quero ver essa skin hein mano! Essa daqui é a skin mais difícil do novo passe! Tem um dragão atrás! É o Shenlong! Os itens separadamente! Esse daí é o novo personagem! O último personagem que foi implementado no jogo! Lembrando que em breve teremos um novo personagem! Quem jogou o servidor avançado já tinha informações sobre ele! Apesar de ele não estar liberado no server avançado! Cara! Esse dragão aqui nas costas tá top demais! Não dá pra ver muito bem pelo gráfico da gravação! Mas vocês já conseguem ter uma ideia mais ou menos aí como vai ser o novo passe do Free Fire! Não sai do vídeo sem deixar o seu like! O like é muito importante! Tropa! Tamo junto é nóis! Abraço! Tchau! Tchau!